Música Temos a confiança e a segurança de quem se apresenta diante dos eleitores com os melhores candidatos para todas as juntas de freguesia. Os nossos candidatos são, na verdade, os melhores para servir a Maia e serão reconhecidos pelos maiatos, como os que, certamente, melhor servirão a Maia. Música Não há dúvida, nós temos procurado, em todo lado, fazer uma escolha que se insira bem dentro daquele que é o nosso motivo principal quando nos candidatamos a alguma coisa, que é servir de forma íntegra, da forma tão absoluta quanto possível, na nossa disponibilidade, na nossa preparação, as comunidades que nos devem eleger. A razão de ser, dos autarcas, não pode ser, senão, a de servir inteiramente, íntegramente, aqueles cujo voto pedimos. Não me canso, por isso, de dizer que nenhuma eleição está a ganha até ter sido decidida pelos eleitores, que são quem decide as eleições. Nós temos aqui boas razões para estar confiantes no nosso resultado. A Maia, ao contrário do que aconteceu noutros sítios, não tem ficado para trás, tem-se desenvolvido continuamente. Há um projeto que se tem vindo a renovar e isso acontece quando se fecham ciclos políticos e se abrem novos ciclos. Nós queremos que isso aqui também aconteça na Maia e tenha certeza que vai acontecer com o engenheiro Silva Tiago. Legenda Adriana Zanotto